Estamos juntos, coladinho, não perco nada esse som A mão que incendeia o nosso bloco chegando O meu e seu, nem festa de rua, é um verdadeiro arrastão Eu fiz o sorriso estampado no rosto e o povo envolvido de paixão E a galera aqui do lado, balançando o tambor Poeta da praça, agita essa massa, se tem harmonia, eu também vou Já é carnaval e o povo vai comer É no meio seu que eu vou descer Se liga galera que eu vou só pra ver O meu harmonia volta pra ferver E o povo na praça Aí eu me jogo, me entrego, eu fico de graça A mãe me chama de amor Já disse que tem harmonia, eu também vou Já é carnaval e o povo vai comer E o povo vai comer